Queridos Terraplanistas do YouTube, estamos aqui com a Ouriça Rainha, a nossa égua robô, tá? É o personagem que tem mais escudo por segundo, mais do que o Rhyne, tá? Recuperação de escudo dela mais tranquila, porém é o personagem que tem menos potencial de ganhar uma briga, porque o abalo terrestre é mais poderoso, porque a fúria primata talvez consiga ali um espaçamento maior, e a Ouriça tem a sobrecarga apenas, o bongô do Jô Soares. Mas é um ótimo tanque para composições de anti-dive, composições pesadonas, de choke, ok? E é um herói majoritariamente defensivo. Ah, Ogro, por que ele é defensivo? Porque é extremamente difícil usar no ataque, porque você precisa ficar empurrando a barreira cada vez mais pra frente. Você precisa empurrar a barreira, precisa ficar com a barreira aqui durante alguns segundinhos, depois usar o seu shift, empurrar a barreira. Ataque basicamente é essa coisa, você tem que avançar. Como é que você avança com a Ouriça? O avanço da Ouriça é dependente de um timer, que é o timer do seu escudo. Como é que você vai prover escudo pro seu time se você não tá avançando junto? É complexo. Atacar com a Ouriça é complexo. Cara, Ouriça é um personagem que, mecanicamente, é muito, muito simples. Tem alguns truquezinhos, tem o pessoal que joga o shield pra cima, ó. Porque aí o cooldown do escudo já tá contando, tá vendo? Usa o shield pra cima. O cooldown do... Aí bateu, aí só o que sei. No começo da partida você usa o shield pra cima, pra cá. Quando ele cair, o cooldown já tá menoszinho. Ó, pum. Ok, tá ali no teto, ó. O cooldown já tá em 5 segundos, 4. Abri o escudo agora, tá vendo? É um escudo que vai durar mais tempo. E eu já tenho ele de novo. Se começar a quebrar, a gente joga de novo. Ok? Godzinho. Tem o mini grave, né, que a gente fala. É uma ótima skill pra combar com o porco e também jogar pessoas do abismo. Aliás, o mini grave comba com tudo que seja em área, né? Bombardeio, bomba da tracer. É... Sei lá. É extremamente chato também com personagens de mobilidade, né? Não tem muito pra falar do oriça, não. É basicamente isso. Segura o dedo. Mira tranquila. Sobrecarga quando precisar. Principalmente pra dar power pra outras supremas. Se passa. Tá. E essa é a nossa égua. Vamos lá. Orisona BR. Orisona BR vai provavelmente ficar no high ground. É fácil descer, mas é difícil subir. Então eu começo em cima. Basicamente é isso. Temos escudinho BR. Aqui eu vou ter que proteger esse choke. Tá. Tem a galera ali embaixo. Ok. Adivinha. Se o rogue ficar na minha frente não ajuda muito. Vamos desviar aqui. Ok. Deveria ter colocado... É preciso de cura, ó. Tô conseguindo de life. 50 de life. E sim. Aí, fudeu. Tudo bem. É aquela coisa. Eu sou front-line. Eu apenas morri... Apenas... Eu fui o único a morrer, né? Antes de boas. Antes de boas. O rook do rogue poderia ter sido evitado. Já que eles estavam... Eles não estavam vindo pela portinha. O meu escudo estava na portinha. Estava meio de lado. E quando eu fui virar o escudo. Eu realmente recebi o rook. E isso é bem ruim. Vamos ver se eu consigo acertar o escudo lá. Apesar do lag. Beleza. Um escudo bem mais ou menos. Mas é o que eu posso fazer. Considerado. All things considered, né? Como dizem. Considerado todas as coisas. Vamos tentar colocar um escudo aqui. Ok. O game foi genial. Porque, né? A gente já não tem presença de high ground. O cara vai justamente no high ground, né? Ok. Bateu na bifa. Se desiriu. Ok. Se desiriu a vontade. Vamos tentar pegar o ult. A ult. Para realmente... Dar uma energizada no bongo. Não tem mais utilidade, né? Como os atropelados. A gente tinha coalescência e mini nuke fodido. Poderia servir de alguma coisa. Eu estou com o rogue para me ajudar. Mas sem comunicação não dá muito para combar esse mouse 2, né? Ok. Ok. Já temos um abate contra. Temos dois abates contra ali, provavelmente. Não tem um abate contra aqui, provavelmente. Ok. Deixa eles virem um pouquinho. Não tem problema. Vai carry. Quase morto. Suave. Não tem motivo para ir ali na frente, velho. Eu não sei, sei lá. Conseguir alguma carga de ultimate. Mas a minha suprema já está de boa. Eu não vou fazer isso. Ah, estou lá. A gente não vai conseguir abate isso aqui, provavelmente. Inclusive, estou quase morto. Venham a mim. Vou panefar nuvem. Mamei. Não mamei. Mas eu não tenho cura nenhuma. Ah, finalmente, hein, Moira. Porra! Né? Quanto tempo eu tenho que esperar por um pouquinho de cura? E é difícil, velho. Tancar no Overwatch geralmente é um pouco frustrante. Por causa dessa coisa. Da dependência dos suportes. Roubou não senti dor? Claro que não. Ok, tem que fazer a front-line ali. Está de buenas. Vamos aguardar. Provavelmente eles já voltaram ali. Dá para ficar daqui. Provavelmente a gente vai parar a carga ali na frente, ó. Vem, game. Tem um bom gol, Joe Suarez. Vamos para cima, né? É o que precisa, é o que tem. Fudeu. O negócio é, mantém o escudo vivo. E sento a vara nas paradas. Mantém o escudo vivo. Aí. Mantém o escudo vivo. E segura o dedo. Na parada. Na metralhadora. O que é isso? Cara, o Orissa talvez seja um dos personagens... Reaper. É bem... Mecanicamente muito simples. Né? Reaper. É mecanicamente muito simples. Eu não fui o Diego. Ok. Mas ela é, talvez, um dos personagens... Ela é não. Com certeza. Um dos personagens mecanicamente mais fáceis do jogo Muita certeza Muita tranquilidade Em afirmar isso Mecanicamente suave Não tem segredo não, véi Comecei o estilo? Não, o estilo tá Trajardando, tá tranquilo Adiaram o Battle Royale do BF5 Nem ligo, não ligo nem um pouco Não ligo nem um pouquinho Pra não falar outra coisa, pra não falar Caguei, entendeu? Vamos falar caguei Beleza, conseguimos mais um abate Nice Nice, vamos acumular na Suprema Não, Ranzo Aí essa Suprema a gente Simplesmente Desculpa o nosso Ranzo Desculpa eu, como dizem Puta merda, precisava disso? Não precisava Não precisava Ok, acabou o escudo Mas nós temos quase o Bombu Quebra, 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 quebra Maravilha Está energizado Nanoriço Nanoriço Aí eu fui levantado Aí é foda É foda E aí, Claudio Saudades, meu brother Tudo bem? Claudiozinho Claudio Nine GG Então, não tem segredo não, velho Não tem segredo não Ah, perdemos? Perdemos Que é delay perder no 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 Quick Play Não tem segredo não, velho Vocês viram aí A gente fez a nossa parte Parar a carga Presença de High Ground Escudo Ó, jogada Sensacional Caramba, velho Jogada do Hog, velho Nem foi o autodestruir Pelo menos em relação a mim Ele me levantou com o Cais matando Miguelzinho Neutono Queen Mary Acabou de acabar Foi esquecido atrás Pelo meu time Normal Se não perder no Quick Play Está jogando errado Para sua própria segurança Mantenha-se atrás Da barriga Ok É Você tem que pisar no ponto, né, Maria? Então você tem que projetar essa barreira mais para frente Isso Prova que eu não tenho time Não tem problema Você está fazendo o seu Você está fazendo o seu, entendeu? Você tem que pisar no ponto Você tem que absorver dano Põe a barreira aí no pezinho Usa o Shift Não 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 Está fazendo o seu Preciso de Hill É porque não tem nenhum Hill Tem uma Mercy É a Mercy da Corada É uma pessoa só Mas você está fazendo o seu Você está indo certo Entendeu? O foda da Uriça no ataque é justamente isso Você tem que ficar projetando a sua barreira Projeta e anda Projeta e anda Isso Nossa, aí você colocou É, a barreira Aquela barreira já estava mais ou menos ok Você acabou colocando um gol Isso Suave Isso Suave Já está com o fenômeno no ponto Fica com o pé dentro do ponto Usa o M2 para evitar que eles Entrem dentro do seu escudo Já põe o escudo de novo Ótimo Concentra no Shift Ótimo Suave Vasco BR Tancando Absorvendo Conseguindo Ó o M2 Isso Para tirar o cara do seu escudo Jovem Ótimo É, mas é essa ideia Essa é a ideia Ah, não tem cura Não tem cura Bem-vindo ao Overwatch Nego saiu do ponto Normal A questão da Uriça no ataque Em controle de ponto Você tem que ter paciência Porque ao contrário do Heim É, a Uriça funciona bem Qualquer coisa funciona em low elo Mas se você precisar de De um pouquinho mais de consistência Uriça no ataque no elo alto Vai ser ruim Na porrada Eu não tenho limites Godzinho Na porrada Eu não tenho limites Fudeu Acabei de ter um som novo No No Stream Deck Fudeu grande Fudeu grande Agora o pessoal vai ficar até Meu time esqueceu a carga Tem um ranço me solando atrás Ninguém tá vendo Sim, ranço soando Mas você aguenta Você aguenta Maria Maria, você gosta do som que a gente fez só pra você? Eu gostei A verdade é que eu fiz só pra você O Serginho Malandro O excelente poeta brasileiro Um dos maiores artistas do nosso país Né? Ah, eu esqueci de avisar Essa conta tá no bronze Não tem problema não Qual que é a sua conta mais sinistra? A minha conta mais alta é o Torbe Que tá no ouro O Torbe banido, você quer dizer? É É que eu não posso usar Entendi Entendi What? Eu não faço ideia de onde tá meu time Se a culpa é minha ou do time? A culpa é a sua e do time Primeiro que você tem que olhar Realmente Onde é que seu time tá se posicionando Pra ver se você é agressivo ou não Segundo que seu time está tem que estar junto com você Porque senão é... Sei lá Burrice, né? Burrice Ué Não Isso Vai projeitando a barreira Vai usando o shift Vai andando pra frente Você tem que fazer Comprar espaço pro seu time Ficou bom, chat? Boa Ó Esse não resistam É excelente pra combate com outras ultis Como por exemplo Cair matando o Hog É muita coisa Cair matando com a licença Bombardeio Ultis que são... É... Que dão dano com o tempo Saca? Aí você fica energizando essas ultis Véi São monstruosas São gigantescas São maravilhosas Acho que eu assustei algumas pessoas Aí Desculpa por esse grito Mas é que estava aqui no... Estava aqui na pasta E eu quis testar Pra ver o que que era Acho que o chat vai ficar com um pouco de raiva de mim Acho que o chat vai ficar com um pouco de raiva O chat vai ficar com um pouco de raiva Cara, imagina eu estar jogando um jogo de terror E dar um grito desses Vai ser maravilhoso Ó, a gente tem tempo pra caralho na maratona Dá pra jogar um outlast Se vocês quiserem Um outlastzinho E aí, Imperatriz Eu achei graça É nóis Ó, puxa no buraco O pessoal tá falando Puxa no buraco Projeta a barreira pra frente Cadê a barreira pra frente? Cadê a barreira? Isso Vai usando o chip Se você que tiver que tankar Tá bom o chip É Aí você usou o chip Atrás da barreira Tá tentando Bem Isso Boa Escudo É isso aí Mas tem que ficar na carga O que que rola? Não tem machinho em mim Tudo bem, tudo bem Mas veja só O Rog tá na sua frente É muito dano, não é? Responde, Mari Oi, eu tô O Rog está na sua frente Você vai tomar muito dano, não vai? Mas é a sua função Dar aquele bodyblock Realmente tomar o dano do Rog Porque se você não tomar o dano do Rog Quem vai tomar é um DPS Quem vai tomar é um suporte Entendeu? Então é a sua função mesmo Peitar Lord Geek Seja muito bem-vindo Vai rolar um over de rua? Ué, bicho O chat que decide aí O chat não quer over de rua Eu tenho a imaginação Mas você entendeu? Você melhorou Muito Tá muito tranquilo Tá de boa Eu gostei Começou O que que falta melhorar? Ó, a mira Né? A dinamicidade aí Do seu Seu movimento com o mouse Né? Isso deu pra Assim A primeira tracer que você mirou No começo da partida Quando você chegou no choke Sabe? Esse Tudo bem Você matou a tracer Mas o tempo que você demora Pra mexer o mouse Talvez a sensibilidade Não sei Sensibilidade baixa é bom Mas você precisa ser É... Como se diz? Tem que ser mais Dinâmica Tem que ser mais rápido Tem que ser mais veloz Como é que você vai Acompanhar um gange Dando o double jump? Com esse tirimbo da ouriça É foda Tem que fazer Tracking Tracking o tempo inteiro Grosseiríssimo Entendeu? E no mais Essa coisa Do uso das skills Mecanicamente ela é fácil Você não precisa De ficar apertando Um milhão de botão Mas os poucos botões Que você aperta Tem que ter um impacto A hora de você saber Ultar A hora de você saber Usar esse shift Por exemplo O shift é bom Quando quebra barreira Quando quebra barreira Falta o que? Dois segundinhos Para você colocar a outra Tem dano vindo Você não vai ter proteção Ou você vai ter no máximo Uma barreira das áreas Aperta o shift Tanca mesmo Peita mesmo Entra no ponto Anda um pouquinho Para frente Aí você põe a sua barreira É a função do seu shift Vai tomar a pinada Do Ryan Aí você dá o shift Se a barreira está quase caindo Você não tem certeza Você usa o shift E a barreira não cai É um shift desperdiçado Entendeu? Entendeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri